O que é isso? O que é isso? Vamos ver o que é isso? Giz Cláudio qual disco? Não, o Livre deu o seu disco! É o Livre dos Sousa... O que é isso? O que é o outro microflip? O que é isso? Ele tá vindo sem dinheiro Eu ganhei outra pessoa. Não pensei que era ele. A gente podia filmar um... Ah, mas você é todo visual, você tem um carinho correndo, você tem um máximo mexendo, né? Olha a pessoa dela igual. Essa é uma série que ficou tão, mas tão, mas tão popular que eu não tinha a melhor vontade. Na verdade, eu tava bem sentado. Olha que criança volta aqui. Ah, vai só no corpo. Me cansando a tua. A poudreira, a única que eu não ia falar. A p HeritageO. A poupa de bota. A poupa de bota. Ele se�pe, ele se resume. Ó, o retro. Ah, é isso que é possível? Hã, a poupa de bota. A poupa de bota. A poupa de bota. A poupa de bota, ou o quanto a poupa de bota. A poupa de bota. Poupa de bota. Poupa de bota, poupa de bota. Olha a sua escuridão, gente. Olha a sua escuridão. 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 Olha a sua escuridão.